Bom dia, que Deus os abençoe. Voltei aqui com uma receita de pão doce e vou mostrar para vocês os ingredientes. 840 gramas de farinha, 360 ml de leite, 50 gramas de levadura fermento fresco, uma colherzinha rasa de café de sal e 127 gramas de açúcar e aqui eu tenho 115 gramas de margarina e tenho ovos aqui, mas eu vou colocar três ovos pequenos porque esses são ovos grandes. E como eu tenho esses daqui que são caipira, são muito pequenininhos, então eu vou colocar três, que seria equivalente mais ou menos a dois desses dos grandes. Então, vamos para a receita? Para vocês verem, eu pesei um desses ovos pequenos caipira, são 26 gramas e esses daqui são 56 gramas. Então, por isso eu vou colocar três para ficar melhor a receita e assim aproveitar os ovos caipiras que eu tenho aqui. Para vocês verem, esse ainda está com a casca, pesa 58 gramas, então é muito maior. Mesmo sem a casca, ele vai dar mais ou menos um, eu vou pesar para ver, mas ele dá o dobro do outro quase. 50 gramas, então é muito grande, né? Eu vou usar isso aqui para outra receita, deixar isso aqui para pintar o pão depois e vou usar os caipiras na receita da massa. Vou colocar aqui o leite. E vou pôr o fermento também. Açúcar. E também vou pôr os ovos. A gema amarelinha, né? Bem diferente desses ovos de granja. Eu vou bater toda essa mistura aqui até misturar bem e já volto para colocar na farinha. Já misturei bem aqui. E agora eu vou fazer para ficar a farinha. Aqui em um cantinho eu vou colocar o sal. E já vou colocar essa mistura. E esse pão eu vou fazer na batedeira porque eu estou fazendo uma receita um pouco maior. Então, para não pesar muito para mim, eu vou colocar na batedeira. Para bater com o gancho. E a margarina, depois que ela estiver bem amassada a massa, por último, coloco a margarina. Já bati a massa por uns três minutos. Já amassou bem. Mas ainda está um pouco dura porque falta a margarina. Agora eu vou colocar a margarina e vou deixar bater por mais dez minutos. para ficar uma massa bem, bem bonita e bem homogênea. Vou para lá. Já terminei de bater aqui. Agora eu vou passar ela para um bol para deixar descansar. E aqui eu vou deixar ela descansar. para depois voltar com ela para fazer as bolinhas para colocar na forma. Fica uma massa bem bonita. Deixa eu mostrar para vocês. Já não pega. Se pode fazer na mão também. Eu fiz na batedeira porque fica muito pesada para mim amassar na mão uma massa maior. Então, eu vou deixar ela aqui. Vou cobrir com um guardanapo. E vou deixar descansar uma meia hora. Como está calor, ela não demora muito para crescer. eu passei aqui também um pouquinho de óleo para não grudar a massa aqui no bol. E agora eu cubro e deixo aqui por uma meia hora e já volto com ela para fazer as bolinhas para colocar na forma. Eu já voltei aqui, a massa já cresceu, já preparei uma forma, eu forrei com papel, porque essa forma minha é bastante velha, está super bem ainda, mas eu preferi, por causa de não grudar, eu preferi forrar com papel. Ela tem 27 ou 28 centímetros de diâmetro e a massa eu já tenho aqui bem crescida. Agora, eu vou dividir ela em porções, eu vou pesar ela para ver quanto tem o peso em total e vou dividir ela em bolinhas para fazer o pão. Vou primeiro tirar o gás dela. E já vou passar ela para essa bandeja aqui e vou cortar ela em pedaços. Já dividi a massinha, deu 1,545 kg, dividi em bolinhas de 63 gramas, agora eu vou bolear elas para colocar na forma. Deixa eu pegar uma tábua para pôr em cima. Eu, para mim, é mais fácil bolear assim. Assim. E agora, vamos aplastar ela assim, né? E vamos já ir colocando na nossa forma. Eu vou fazer com todas e vou mostrando para vocês conforme vou fazendo. É fácil de fazer e é bom fazer bem rapidinho, porque como a massa já começa a crescer também, né? Para ficar todas iguais. Aqui já... A massa assim fica redondinha, olha. E já vamos colocando aqui a nossa forma e vamos terminar e já mostro para vocês terminada. Assim ficou. Sobrou ainda 4, 5 pedaços de massa. Eu preciso colocar aqui no meio para ver como que fica. Assim ficou. Agora, eu vou deixar ele crescer. Depois, eu vou pintar com o ovo e também eu tenho uma crema pasteleira que sobrou de uma outra receita que eu fiz de outro bolo que eu fiz agora de manhã. Aí, eu vou ver se eu coloco um pouco de crema pasteleira aqui por em cima. Então, agora, vamos cobrir aqui e deixar crescer. O pão já cresceu. Eu vou pintar ele agora e ele ainda vai crescer mais. Porque se a gente vai para o forno, ele cresce muito mais. Eu tenho aqui aquele ovo grande que eu pesei. Aí, eu coloquei aqui uma colherzinha de leite. Bati bem. E agora, eu vou pintar o pão. Com cuidado para não furar ele, para ele não baixar a massa. Como é um pão muito grande, eu vou pintar e já eu volto. Já pintei bem. Agora, eu vou esperar mais uns cinco minutinhos. E que ainda falta um pouquinho para crescer, para me pôr a crema pasteleira. Aí, eu já tenho ela na manga. Aí, é só colocar. Já cresceu bem o pão. Agora, eu vou ver por onde eu coloco a crema pasteleira. Vou colocar um pouquinho em cada... Vou fazer em todos e já volto, porque senão vai ficar muito comprido. Já terminei de decorar, assim ficou. E se você quiser colocar aqui por cima amêndoas, laminadas, ou amendoim, castanha... O que você gostar, né? Eu não vou colocar nada, não. Vou deixar assim mesmo e vou levar para o forno, que eu já tenho pré-aquecido a 175 graus. E já esperar o tempo de assar e voltamos. Assim está quedando o nosso pano, que é bonito. Já vou tirar o pão do forno. Assim ficou o nosso pão. Eu vou esperar ele esfriar um pouco, para poder estar passando o leite condensado e jogando o coco por cima. Eu vou tentar abrir aqui a forma, para ele esfriar mais rápido. A ver se me deixa. Assim. Aí. Perfeito. Ui, quase derrubou a câmera. Que altura de pão. Agora eu vou esperar. Olha. Vê que se não tira, ele fica suando, olha. Aí amolece o pão. Então, eu vou tirar bem devagarzinho aqui. Esse é um super, super pão doce. Ficou muito, muito alto e bem fofinho, né? Agora, eu vou esperar ele esfriar, porque se eu colocar o leite condensado agora, ele vai escorrer. Porque quando está quente, aí o leite fica bem líquido, né? E se escorre tudo e não segura bem. Depois, quando estiver bem frio, eu volto. E outra coisa, se você não quiser passar, você não gosta de leite condensado e coco, você pode, assim, enquanto está quente, passar margarina. Com um pincel, você passa margarina ou manteiga. E ele fica bem, bem brilhoso, né? E absorve. E fica muito bom a massa também. Mas eu, esse eu vou fazer com coco, pra... Pro meu filho. Já voltei aqui com o pão. Ele já está bem... É... Não está totalmente frio, frio, mas já está bem templado já, né? Então, eu vou passar o leite condensado. Outra coisa que eu não citei na receita também, se você quiser, você pode pôr na massa, essência de baunilha, ou essência de azar, ou pode pôr erva doce, que fica bom também. Vou passar bem aqui, porque ficou de creme até quase na metade, né? Então, vou passar em todos eles, até a metade, mais ou menos. E... Pra não ficar comprido o vídeo, vou terminar e volto. Já terminei. E agora, eu vou pôr um pouco de coco ralado. Seria bom o coco em flocos, mas eu não tenho. Só tenho esse aqui ralado fino, vai esse mesmo. E aí, a quantidade de coco, você vê, né? É... O tanto que você gosta, ou... Se você faz pra vender, e... Como gosta do seu cliente. Assim ficou o meu pão. Agora, eu vou colocar ele numa... Numa bandeja... Mais alta, pra cortar ele. Já coloquei ele aqui nessa... Nessa outra bandeja. E... Vou pegar uma faca pra cortar um pedaço. Já voltei, já peguei um prato aqui, a faca. Vamos cortar... Um pedaço... Uma fatia... Desse pão... Pra ver como ficou, né? Deixa eu pegar... Uma espátula... Olha... Vou pôr no prato... Ainda tá quente... Fica bem macio, bem fofinho. E aqui, eu tenho... A... A fatia que... Que eu cortei. Deixa eu... Deixa eu empurrar pra lá, porque senão não vai dar pra ver. Olha... Que pão. A massa ficou amarelinha, porque como era... Ó, buscar e pira... Né? E... Olha... Tá muito, muito... Muito macia a massa. Vou comer um pedaço. Olha... Tá muito gostoso... A massa é muito boa... E... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui... Olha... E ainda está quente. Quando ela estiver fria... Vai estar bem melhor... Vou cortar outro pedaço pra vocês verem... Olha... Olha... Ainda está quente. Mas... Mas... Eu cortei mais pra vocês verem... Como fica, né? Essa... Essa massa por dentro... E a hora que ela esfriar, vai estar muito gostosa. Então... A nossa receita de hoje é essa... Eu espero que vocês gostem... E que vocês façam... E se inscreva no canal... Pra estar recebendo nossas receitas semanais... Deixa o seu like... E... Se tiver alguma dúvida... Escreve nos comentários... E eu respondo. Que Deus os abençoe a todos... E um próximo... Até um próximo vídeo. Tchau!